Vocês já devem ter ouvido muitas histórias de mulheres que colocam os amantes dentro do guarda-roupa. Isso já virou até um meme, né? Mas teve uma situação que o cliente pediu para investigar a mulher dele e ele descobriu que ela estava saindo com o vizinho no apartamento, no prédio. Aí ele mentiu que foi trabalhar e ficou dentro do guarda-roupa escondido. A hora que o cara chegou e eles estavam dentro do quarto, o marido brotou de dentro do guarda-roupa. Foi um barraco. O agente acabou entrando dentro do apartamento porque eu pedi para ele entrar para evitar agressões. Não teve como evitar, teve que intervir, foi um barraco total. Mas enfim, o marido não foi o amante que brotou de dentro do guarda-roupa, foi o marido que brotou de dentro do guarda-roupa. Imagine a cara da mulher dele, né? O desespero.